Música Música Muito obrigado, estamos privando da sua companhia. Muito obrigado por permitir que estejamos a entrar na sua internet, que estejamos no seu computador, levando um pouco de diversão, levando um pouco de informação para a sua casa. Esse é um momento muito especial. Nós fizemos um quadro musical com muito carinho. Nós fizemos um quadro musical repleto de informação, repleto de recordação, repleto de boas canções, porque nós vamos homenagear o samba. O samba vai ser o nosso destaque nesse quadro musical de hoje e nós vamos ver qual o momento que a nossa produção escolheu para homenagear o samba. Nós vamos ver mais uma bela canção, mais um belo samba, aqui no nosso quadro musical. Acompanhem a próxima exibição. Música Um brigadeiro pra te lambuzar Bota a mão no bolo pra comemorar Pra te comemorar, pra te comemorar Dança o miudinho pra te conquistar Ô violeiro, toca e se toca De olho no chiquinho da morena Ai que sueira, que peça de arrombar Põe essa galera passando a ré debaixo da saia que eu vou É debaixo da saia que eu tô É debaixo que eu vou ficar Din, 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 din É debaixo da saia que eu tô É debaixo da saia que eu tô É debaixo que eu vou ficar Só pra te olhar Ai, 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 ai Como um tom bocado pra te demorar Tin, 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 tin Como um brigadeiro pra te lambuzar Bota a mão no bolo pra comemorar Pra te comemorar, pra te comemorar Dança um minutinho pra te conquistar O violeiro toca e se toca De olho no chipil da morena Aqui zoeira que pensa de arrombar Põe essa galera pra samba É debaixo da saia que eu tô É debaixo que eu vou ficar É debaixo da saia que eu tô É debaixo que eu vou ficar Só pra te olhar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Bem, meus amigos, a todos vocês o meu muito obrigado. Eu repito que a informação, eu repito que a participação de vocês, ela é de fundamental importância para que nós tenhamos mais qualidade na nossa empreitada, no nosso trabalho. É a participação do internauto que faz com que o nosso trabalho continue. Mas uma vez eu repito que essa ideia foi uma ideia do nosso amigo Reginaldo das Alagoas. O Reginaldo que acessou o nosso trabalho, gostou muito e disse Mas eu odeio isso, por que você não conversa com a sua equipe e faz um trabalho sobre o samba? Faz uma homenagem também ao samba. Então o Reginaldo aqui está registrada a sua solicitação, o seu pedido. Espero que tenha apreciado e nós voltaremos em uma próxima oportunidade Com a ideia da nossa produção ou com a ideia de algum internauta, no nosso quadro musical que você já acompanha já faz um bom tempo. Aguardem a nossa próxima exibição. Aguardem a nossa próxima exibição.